O Esposo da Pobreza Francisco de Assis um dia Assim que deixara a orgia no castelo Entregou-se à natureza A uma vida de aspereza Num canto doce e singelo Abandonara a vaidade Buscando a paz da humildade A santa luz da harmonia E nas horas de repouso Francisco em Estrangoso A voz de Jesus ouvia Filho meu, faz-te esposo Da pobreza desvalida Emprega toda a tua vida Na doce faina do bem Francisco ouve ninguém Vai ao céu sem a bondade Que é a grande felicidade De todos os corações Esquece as imperfeições Vai com fortos desgraçados Sedentos e esfameados Flagelados pela dor Quem alivia e consola Recebe também a esmola Das luzes do meu amor Francisco chorava e ria E é indivinal alegria Via as flores e os jasmins Que não fiam Que não tecem Com roupagens que parecem Vestidos de serafins Via as aves Que não trabalham E no entanto Se agasalham Nos celeiros da fartura Saltando de galho em galho Buscando a graça do arvalho Benção do céu Doce e pura Via a terra Enverdecida Exaltando a força E a vida A seiva misteriosa No seio dos vegetais E a ânsia cariciosa Das almas dos animais E sobretudo E ainda via A sacrosanta harmonia Do coração sofredor Que não tendo amor nem luz Tem tesouros de esplendor No terno amor de Jesus Francisco de Assis então Submerso o coração Em sublimes alegrias Entregou-se as harmonias Vibrantes da natureza Tornou-se o amparo da dor E guiado pelo amor Fez-se esposo Da pobreza Meus queridos amigos A poesia do espírito Júlio Diniz Psicografada Por Francisco Cândido Xavier Da obra Parnasso de Alentúmulo Da editora da Federação Espírita Brasileira Vem nos falar Da simplicidade Da humildade Do desapego De Francisco O sol de Assis Nesta noite nós iremos estudar esse tema Vamos falar sobre o materialismo Sobre o desapego Sobre a verdadeira riqueza Vamos falar um pouquinho sobre As dificuldades financeiras Que eu soube que ninguém aqui em Brasília Tem esse problema Não é? Mas como essa palestra está sendo transmitida também Pela tvcei.com A TV do Conselho Espírita Internacional Estará sendo disponibilizada também Na internet Pela Rádio Fraternidade E tantas outras iniciativas De divulgação da doutrina Então nós Talvez algum companheiro Posse estar passando por essa dificuldade Vamos falar Dar algumas dicas Para quem passar por uma quebra Como eu também passei A minha família também passou O que é que nós podemos fazer Dar algumas dicas De como superar essas dificuldades E o que é que a doutrina espírita Pode contribuir Para que nós não soframos tanto E é curioso que os nossos irmãos budistas Eles vão nos ensinar Que as maiores causas de sofrimento Da humanidade São justamente A ignorância Ou seja O desconhecimento das leis Que rege o universo Daí porque Jesus nos falou Conhecereis a verdade A verdade vos libertará E o apego Aquelas coisas que são transitórias Que não são permanentes Que não são reais O que os orientais também chamam de Maia Ilusão Então Jesus nos convida A acumular tesouros Nos céus Onde a traça não rói Onde os ladrões não furtam E tudo mais Nos será acrescentado Nos convida A buscar o reino de Deus Que se encontra Dentro de nós Porque ele não vem Com a aparência exterior Não está nas coisas Nos bens Nas pessoas Não são elas que nos fazem felizes Não O reino de Deus Se encontra Na consciência Como também as leis De Deus Nos ensina a questão 621 De O Livro dos Espíritos Vejam então Que a gente vai fazer o estudo Então De onde é que vem o apego O apego O pessoal vem Do vício mais radical Segundo A doutrina espírita Que está lá na questão 913 De O Livro dos Espíritos Que é o egoísmo Que é a supervalorização De si mesmo Nós fazemos a egolatria Paulo vai dar uma comunicação São Paulo Dizendo que Gravitar em torno Da união Divina Este o objetivo Enquanto nós buscamos Gravitar em torno De nós mesmos Do nosso umbigo Aí está a fonte De todos os males Então nós temos que Amar a Deus Sobre todas as coisas E não cultivar O nosso ego O egocentrismo Que vai desenvolver Então este apego Às coisas materiais Que é fruto Daquela Afirmação Aquela hipótese Que Kardec levanta No livro A Gênese Que é um livro De hipóteses Como está lá Na sua introdução Mas lá no capítulo 3 E tem 10 Ele vai dizer Que existe uma causa Para quase todas As imperfeições morais Humanas Quem sabe qual é A principal causa De quase todos Os nossos defeitos Estou falando com Aqueles que não dormiram ainda Porque o pessoal Costuma dormir Durante a palestra Não é pessoal Mas no comecinho A pessoa já está dormindo Não Qual é a principal causa Todo mundo que sabe Todos vocês são espíritas Já leram Allan Kardec Com certeza As obras básicas O livro dos espíritos O evangelho segundo o espiritismo O livro dos médiuns O céu e o inferno A justiça divina Segundo o espiritismo O livro A Gênese Se não Vocês não conhecem Espiritismo Se não leram esses livros Vocês podem ser espíritas Mas não conhecem Espiritismo Quem sabe aqui Capítulo 3 E tem 10 Estou dando a referência Qual é a principal Causa dos nossos defeitos Eu já falei aqui Não O egoísmo é filho dele O orgulho é filho dele O orgulho é filho dele também Mas não vai salvar Nenhuma alma não Pessoal não Pessoal É o instinto De conservação Da espécie Está lá também Na questão 742 Quando Kardec pergunta O porquê da guerra E os espíritos vão dizer Que é a predominância Da natureza animal Sobre a natureza espiritual Ou seja Nós estamos ainda Muito animalizados Porque o princípio inteligente Ele vai se desenvolvendo Desde os primórdios Até chegar A angelitude Mas nós estagiamos Nos outros reinos E por isso Estamos ainda Muito presos A animalidade Então estes Instintos de conservação Que temos A sede A fome O sexo O sono E temos um chamado medo Nós temos medo De passar privações Necessidades Porque já nesta vida Ou em outras Nós já passamos Por dificuldades Por guerras Por invernos Eu que sou do Ceará Certamente já passei Por outras secas Imagine quantas secas Até hoje ainda tem lá E aí a gente Começa a acumular bens Tesouros Riquezas Por quê? Porque temos medo De passar Então daí vem a avareza E vários outros Nossos problemas O orgulho Vem também o medo O ciúme A gente tem medo De perder o ente querido A ansiedade Que é o medo do futuro A inveja Que é medo De não ser tão bonito Tão belo Tão jovem Como aquelas atrizes Aquelas mulheres lindas Jovens E para terminar De arrasar com a gente Porque elas são Uma ameaça Para a nossa autoestima Elas ainda são Terrivelmente magras É concorrência desleal Então olha o medo Provoca tantos problemas Conosco Provoca A timidez A gente tem medo De colocar a nossa opinião Porque tem medo Das críticas E assim por diante O medo é um problema sério Kardec pergunta Por que que Tão comumente no mundo Os maus é que predominam Questão 932 Do livro dos espíritos E eles respondem Pela fraqueza Dos bons Os bons são tímidos Os maus Ao contrário São maldaciosos E intrigantes Mas quando os bons Quiserem Eles preponderam Ou seja O medo É a nossa covardia A nossa omissão No bem É que nos faz É que deixa Que os maus Dominem Então a gente Deve combater O medo Timidez não é virtude Não é defeito Jesus não era tímido E ele é nosso modelo Ele é nosso guia Ele sempre foi corajoso Então Nosso modelo É Jesus Está lá na questão 625 Também De livro dos espíritos Então Por conta desse medo De passar por necessidades Nós vamos envolvendo A avareza O apego As coisas E as pessoas Também Nós vamos estudar Então sobre isso Então O medo Nazareno Tudo bem Entendi E qual o melhor O remédio Contra o medo Pessoal Vou dar uma dica Não é no evangelho Isso contra o espiritismo Diz que ela é A mãe de muitas virtudes Estou falando Com os encarnados A fé Pronto A alma se salvou A fé A fé A mãe de muitas virtudes E com a fé Inabalável Somente Inabalável Aquela que pode Encarar a razão Face a face Em todas as épocas Da humanidade Está lá No início do evangelho Segundo o espiritismo Nós vamos enfrentar O medo Ou o futuro Não é As dificuldades Porque nós sabemos Que existe uma programação Reencarnatória Que nada acontece por acaso Jesus nos falou Que até Não é Que não se vendem Dois passarinhos Por um arce Pois eu vou dizer Verdade Que nenhum deles Cai por terra Sem a permissão Do nosso pai Que está no céu Não tem mais Pois porque valeis Mais do que muitos Pássaros Até os cabelos De vossas cabeças Estão todos contados No meu caso Está até mais fácil De contar Está pouquinho Então existe Uma programação Reencarnatória Está lá no livro Dos espíritos Questões 158 No livro Missionários da Luz De André Luiz Existe uma programação Não é fatalidade não Mas existe uma programação Antes de reencarnar Nós tivemos o livre-arbítrio De escolher essa programação Então a gente Só vai passar aqui na terra Por aquilo que for muito bom Para a gente Para a nossa evolução Para a nossa melhoria espiritual Inclusive pela quebra financeira Se for para o nosso bem Como foi o meu caso Eu fui ateu Durante 12 anos Meus amigos Orgulhoso Ainda sou Vaidade intelectual Nas nuvens Materialista Hoje não mais Hoje eu dou aula Aqui na comunhão Como monitor Facilitador Do estudo Tematizado Não é? A gente está se esforçando Eu já acredito Já sei No espiritismo A gente não acredita não A gente sabe Da existência A gente conversa Com os espíritos Os médiuns veem Os espíritos A gente incorpora A gente Dá comunicação Mediúnica Como é que a gente A gente sabe É diferente Não tem mais motivo Para ter dúvida Então Precisei Da amiga depressão E da amiga quebra financeira Minha família Teve um negócio E quebrou E graças a Deus Aconteceu isso Porque senão Eu até hoje Talvez Estivesse cometendo Tantos crimes Como cometia Quando era ateu E materialista Tivesse talvez Enveredado Nas drogas Nos vícios No aborto Enfim Quantos outros problemas Que poderíamos ter Envendrado Nas lesões afetivas Destruindo corações Com transtorno bipolar Que hoje Hoje a gente está romântico Não é Apaixonado Amanhã a gente Está com o coração De pedra Eufórico Senhor Da razão Destruindo Os relacionamentos E as pessoas Então vejam Como é importante A gente Compreender Que aquilo que Aparentemente é o mal Na verdade É o bem Que a gente não reconhece A princípio Ensinava Chico Então nós vamos compreender Então Humberto de Campos Traz uma mensagem No livro Contos e Apólogos Salve o melhor juízo Que Ele se comunica Um mentor Se comunica Num grupo mediúnico E diz para os médiuns Olha vocês Médiuns espíritas Agem como se não fossem Espíritos Imortais Vocês agem como se Só tivesse essa vida Aqui na terra E não é verdade Os espíritos Nos dizem Que a vida Aqui na terra Meus amigos É apenas um minuto Diante Da eternidade Dos séculos A gente fica Arrancando Os poucos cabelos Que tem Quando a vida É apenas um minuto É apenas uma experiência Nós somos espíritos Imortais Numa experiência Terrestre Rápida Passageira Por que essa aflição? Agora a gente Lê o salmo 23 E não compreende Não é? Quem é que sabe O comecinho do salmo 23? O senhor é meu pastor Nada me faltará Não é? Você sabe como é que eu entendia? Eu lia assim O senhor é meu pastor Tudo ele vai me dar É escrito É assim que está escrito lá? Nada me faltará Ou seja Quando o senhor For verdadeiramente O meu pastor Quando eu confiar Na providência divina Quando eu souber realmente Tiver certeza Que exige uma programação Que os bons espíritos Não nos desamparam Nada me faltará É diferente E o espiritismo Vai nos lembrar Da frase de Confúcio Outro grande missionário De Jesus Porque antes de Abraão Eu já sou Jesus falava Ele é o espírito Mais antigo De o grande patriarca Abraão Patriarca dos judeus E dos árabes Jesus é um espírito puro Desde a formação do planeta E nos enviou vários missionários Das diversas religiões Filosofias Doutrinas Ciências Todas elas ensinando A mesma coisa E o pessoal diz Ah está vendo Isso é tudo repetição É repetição Porque são todas De um só rebanho De um só pastor Porque Jesus É o seu espírito Protetor Do planeta terra É o espírito Mais puro E mais perfeito Que o mundo já conheceu Então ele nos enviou Confúcio E Confúcio nos ensinava Que verdadeiramente rico Não é quem tem muitos bens Muitos tesouros Muitas propriedades Não Muitos dinheiro O mais rico É aquele que precisa De pouco Para ser feliz Este é o mais rico Então a gente vai Compreendendo Mais coisas Então Saber que Às vezes a gente está Tão preocupado Em acumular bens Esse materialismo E Jesus vai nos falar Que aquele homem Que começa a acumular bens Num celeiro Depois derruba Ou constrói o maior ainda E agora diz Descansa Minha alma Goza E Jesus diz Louco Porque hoje mesmo Tomarei tua alma Para mim Ou seja Iria desencarnar Logo em seguida Então A gente não é Morre de trabalhar Para conquistar Um milhão de dólares E aí depois Adoece E gasta Aquele um milhão de dólares Com tratamento Para o câncer Para o infarto Para tudo que a gente teve Para conseguir viver Então Os orientais Não sei se foi Dalai Lama Que falou isso Que não entendia Os homens Ou foi Gandhi Eu não me lembro Que comentou Como é que a gente age Aqui no ocidente Então Nós agimos como loucos Mesmo A felicidade na terra Nós sabemos que é relativa Porque aqui é um mundo De expiação e provas Está lá na questão 920 De O Livro dos Espíritos Nós não encontraremos Felicidade absoluta Aqui na terra E os bens terrestres Meus amigos São como a água salgada Do mar Diz Joana de Ângeles Por Divaldo Franco Quanto mais a gente bebe Mais a gente tem sede Diz lá O Livro dos Espíritos Na questão do gozo Dos bens terrestres Na lei de conservação Do capítulo Das leis morais Dizendo que os vícios Nos fazem criar necessidades Que não existem A gente Super estimula As sensações Os instintos E acha que precisa de coisas Que na verdade não existem Do ponto de vista material Nós precisamos do necessário E do ponto de vista moral O que nós precisamos aqui na terra É a consciência tranquila E a fé no futuro Na vida futura A fé Nesta vida Na vida espiritual Então a gente se apega Com muita bobagem E a riqueza relativa Vejam que Quem por exemplo Se nós morássemos Num país muito pobre Por exemplo Uma daquelas nações Ainda da África Onde as pessoas Não tem nada Lá Se a gente tivesse Uma bicicleta Estaria lá rebolando Desfilando na praça Fazendo inveja aos outros Porque lá ninguém tem nada Aqui quem tem uma bicicleta Já está olhando Para quem tem uma moto Quem tem uma moto Já está olhando Para quem tem um carro O outro já quer um carro zero O outro já quer um carro importado Não, eu quero uma lancha Que mandaram aqui no lago Eu quero um helicóptero Eu quero um jato E nunca estão satisfeitos Porque Quem aqui já fez economia Por favor, levante a mão Ou pagou alguma cadeira de economia Não vou fazer pergunta não Pode armar o braço É só para confirmar Um dos conceitos da economia Não é a ciência da escassez Me diga Se eu não estou mentindo Não é verdade? Por quê? Porque ela diz Que o homem É um ser insaciável E a economia busca Adequar os recursos Limitados Da terra Às necessidades Ilimitadas Do ser humano Está lá no livro dos espíritos Que o homem É um ser insaciável Na questão 716 também Um livro de Mais de 150 anos Então vejam Que a riqueza é relativa Depende do nosso O nosso vizinho Se a nossa família for rica A gente já Olha Criar filho rico É um problema Porque o filho Vai ficar num padrão Ele vai ter que ser Vai querer Para se achar Realizado profissionalmente Ele vai ter que ter O mesmo padrão financeiro Dos pais É um sofrimento Muito grande Que a gente provoca Nossas crianças Bezerra de Menezes Teve nove filhos E deu O melhor que ele tinha Que era o quê? O exemplo O trabalho A educação O amor A gente enche As nossas crianças De coisas De celular De dinheiro De videogame De tudo De carro De moto E eles assassinam As crianças As outras pessoas Se alcoolizam Vão para as drogas Porque estão entediados Já tem tudo Aí estão entediados Vão para as drogas Claro Não aprenderam A alegria De conquistar Com suor Com esforço E aí nós damos coisas Porque não nos doamos Aquele sentimento de culpa Porque estamos fora de casa Porque não damos atenção Para eles Mas nossos pais Também não tinham tempo Nossos avós Também não tinham Porque eles tinham 10, 15, 20, 30 filhos Não tinha tempo De dar atenção Para os meninos Não Tinha que lavar a louça O fogão era lenha Tinha que matar galinha Tinha que rachar lenha Tinha que fazer tudo Estender a roupa no varal Era tudo na mão Não tinha fralda Descartável Não tinha Todas essas facilidades Que nós temos hoje Não pessoal E também não tinha educação Como a gente fica achando Que deveria dar Não Estudemos sobre educação Importa mais a qualidade Do que a quantidade de horas A gente tem várias palestras Sobre educação Já gravadas também Educação de crianças Vocês podem procurar Depois na livraria Os DVDs Os CDs Também Toda a renda é revertida Para as casas Onde a gente ministra palestras Então pessoal Buscar mais essa simplicidade Saber que é supérfluo Às vezes é uma compensação emocional A pessoa está deprimida O que acontece? Pega o cartão do marido E vai para o shopping E aí só Não pode ver Um negócio de passar O cartão vai passando Fica até numa fresta de madeira Ela passa Chega em casa Está ali feliz Daqui a duas horas depois Está triste de novo Porque não é a água salgada do mar Quanto mais bebe Mais tem sede Então Nazarene quebrar Você falou de quebrar Diz que quebrar é bom É pessoal Tudo que nos acontece É para o nosso bem Deus é A infinita Perfeição É a suprema inteligência Do universo Nos diz o livro dos espíritos Então Tudo que nos acontece É para o nosso bem Então por exemplo Quebrar Vamos dar algumas dicas aqui Sem passar por uma quebra financeira Por exemplo Como nós passamos Nossa família Nós botamos uma empresa Gente muito jovem Dezoito anos Papai quis dar uma empresa Para a gente Tudo pronto já Abriu um monte de loja Para a gente Uma hora quebramos Perdemos todo o nosso patrimônio Papai teve que vender tudo Éramos muito bem Muito bem De propriedades Saímos de lá Despejados Com aluguel atrasado Despejado De despejo Tivemos que voltar Para Fortaleza Onde morávamos Antes E graças a Deus Papai já estava aposentado E ficamos lá Com a aposentadoria Para não passar fome E vivíamos num padrão De vida muito alto Lá nessa cidade Onde tínhamos Esta empresa E foi um desastre Porque foram vários anos Sofrendo E vendendo nossos bens E colocando dentro do negócio Para ver se salvava Naquela época Daria impreinflação Não é um dos juros Muito altos Devendo a bancos E tudo E botando em nada E aquele desespero E eu só não cometi O suicídio Meus amigos Por causa Que eu conheci A doutrina Dos bons espíritos Porque eu conheci O livro dos espíritos E o evangelho Segundo o espiritismo Somente por causa disso Que naquela hora Eu realmente fiquei Mais humilde Porque a quebra faz A gente ficar mais humilde Nos aproxima de Deus Olha como tem seu lado bom A gente vai buscar ajuda Aí eu busquei ajuda Encontrei uma religião Que explicasse Que eu não entendia Minha religião anterior Eu não me explicava as coisas Aí eu fui entender tudo A reencarnação e tal Por que E aí a gente vai compreendendo Aí eu lembrei Depois eu assisti Uma palestra de Raul Teixeira Ele contando Quando ele Era professor Antes de ser professor universitário Eles estavam Discutindo Os baixos salários Da época que recebiam E estavam lá Conversando Os amigos E Raul falava muito bem Ele está se recuperando De uma vez E um palestrante maravilhoso De Niterói Vamos orar por Raul Pela sua recuperação Porque nós precisamos De expositores Lúcidos E leais A Kardec A Jesus Como ele Então ele Estava lá falando Com os amigos E eles discutindo Que o salário Que o salário de professor Era muito ruim Eu não sei Parece que é um karma Não é com o professor Pessoal Quem deveria ser Mais valorizado Não é No oriente Lá A única pessoa Que não se inclina Diante do imperador São os professores Todos os outros Têm que se inclinar Os professores Não têm Por causa Da importância Que eles têm lá E Ele está lá Lá discutindo E o Raul Começa É realmente É um absurdo Ele começa a falar Falando muito bem Que isso é um absurdo É um absurdo E tal Porque o nosso salário Isso é uma vergonha E falando E falando Daqui a pouco Ele vê o espírito Camilo Seu orientador espiritual E ele pensa consigo Mas isso é a hora De o orientador espiritual Aparecer E ele falando E ele Falando Chega Babava E tal E aí quando eu vi O espírito chegando E o espírito se aproximando E ele já foi E os amigos Fale Raul Continue falando E ele Não Mas não sei o que E aí Aí o espírito falou Por que você fala tanto Meu filho Olha Vocês Agora estão ganhando pouco Porque antes Vocês Ganhavam muito E não trabalhavam Agora vocês Voltaram nesta vida Para Trabalhar O que não Trabalhavam E ganhavam E Deus é tão bom Que ainda dá uma ajuda De custo para vocês Aí ele disse E agora então Quando vocês Vêm para devolver Quando a gente volta Para devolver É A gente reclama E aí ele ficou pensando Mas assim E aí Mas quando vocês Terminarem de acertar Essa questão Vai resolver E aí ele perguntou E falta muito Camilo Diz que o espírito Nem respondeu Não é Mas depois de algum tempo Não é Ele conquistou O posto de professor universitário E está em uma boa condição Financeira Então vejam É Que às vezes a gente volta Para resgatar Para resolver Às vezes o que a gente Não fez muito bem Então os funcionários públicos Que não estão se esforçando Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Vamos cumprir Vamos esforçar mais Pessoal Nós estamos recebendo salários Para isso Vamos Não é Eu me incluo Nessa categoria também Os espíritos Me ajudaram Em dois concursos Meus amigos Não foi um só Não foram dois concursos Eles me ajudaram Então a gente Existe a providência divina A gente vai falar sobre isso também Não é Então a gente vai Fazer a nossa parte também Então A gente vai trabalhar O vício do consumismo Não é A gente vai compreender Não é Que é um tratamento intensivo A quebra Essa dificuldade Para trabalhar O nosso orgulho O nosso egoísmo A gente vai aprender A viver com menos Vamos começar A economizar Mais tarde Vai sobrar mais dinheiro Quando a gente voltar Passar a crise Como a gente está passando agora Na Europa Na Grécia Na Espanha Portugal Nos Estados Unidos também Que já está se recuperando Mas lentamente Depois que passar a crise Nesses países Quando voltar A melhoria da economia A gente vai sobrar mais dinheiro E a gente vai poder Então ajudar mais Os entes espíritas Não é pessoal? Porque algumas gente Quase não ajuda também Não é? O pessoal diz Que a gente faz muita caridade Os evangélicos Fazem muito mais caridade Do que nós Porque eles dão 10% Do que eles ganham Bruto pessoal É muito mais Do que a gente dá Espírita não faz muita caridade Quem faz muita caridade São os evangélicos Isso não É uma falsa verdade Tudo bem que tem espírita Que faz muito Mas a maioria Tem um escorpião no bolso Tem um escorpião no bolso Um jacaré Uma boca bem grande Então vamos ajudar mais Então vai sobrar mais A gente vai aprender A reciclar Não é? Evitar o desperdício Não é? Estragar menos Destruir menos o planeta Os recursos naturais Então crise No ideograma chinês Significa oportunidade A gente vai também Desenvolver a capacidade De trabalho Inteligência Então tudo Tem o seu lado bom O que mais também Que a gente vai fazer? A gente vai compreender também O que? Que na quebra pessoal Na quebra Quem tem que ficar Mas na verdade Não tem que ficar preocupado Não? Não vamos nos preocupar Vamos nos esforçar Agora a gente não vai ficar Com sentimento de culpa Nem desesperado Por quê? Porque a gente fez tudo Como nós fizemos lá Na nossa família A gente fez tudo Para dar certo Mas faz parte Do risco dos negócios Que alguns negócios Não dão certo Muitas empresas quebram 70% das pequenas empresas Nos dois primeiros anos Quebram E os credores Já sabem disso Na contabilidade Está lá A provisão Para devedores duvidosos Os bancos Já tem lá Um percentual De risco Eles botam esse juro alto É justamente para compensar Aqueles que não pagam E quando eles Recebem um calote Eles fazem o quê? Eles não têm prejuízo não Eles abatem Do imposto de renda Os bancos Ganham bilhões De reais E aí apenas Eles descontam Do imposto de renda Que vão pagar Quem paga É o governo Para eles Então Quem tem que ficar preocupado Não somos nós não Quem tem que ficar preocupado Quando a gente está devendo É o credor Se vai receber ou não vai Quem tem que ficar mais preocupado É ele A gente tem que fazer A nossa parte Desesforçar Dar acesso O que é de acesso Fazer tudo Para honrar Nosso compromisso Mas quando a gente Monta uma empresa O capital é limitado A sociedade De responsabilidade Por cotas Sociedade por cotas De responsabilidade limitada Então Ela só é responsável Até aquele capital E quem contratou Com aquela empresa Daquele capital Sobe Ela só é responsável Até aquele valor Se ela não agiu Com má fé Com dolo Com a sonegação De imposto Com fraude Ela só responde Até aquilo lá Passou daquilo Infelizmente Então A nossa empresa Quebramos Nós entregamos tudo Os prédios As lojas Repassamos para os credores Eles viram Então quando começar A quebrar A melhor coisa Foi a gente Para Fechar as portas A gente comprava A prazo Vendia a vista Não podia parar Como se fosse uma bicicleta Se parasse Caía Então A melhor coisa Foi quando a gente Ficou sem crédito Ficou comprando Sua vista E ficou uma hora Que parou Fechou as portas Pronto Parou E a gente Disse o seguinte Faço o seguinte Entregue Está tudo com o advogado Agora Peça para um amigo Advogado Se você não pode nem pagar Amigo advogado Você Recebe os telefones Porque o credor Fica lhe perturbando O dia inteiro Ligando Várias vezes por dia Lhe enlouquece Lhe leva ao suicídio Muita gente Se suicida Por causa De questões financeiras Porque o apego A honra Não é honra Isso não é honra Isso é coisa do passado Pessoal Isso não é honra Porque a pessoa Não está cometendo Um erro Um crime Ela tentou E não deu certo Não agiu por má fé Com o dolo Com a vontade De fraudar as pessoas Não Ela se esforçou ao máximo Não conseguiu Agora O que é que vai acontecer Com a hora que o credor Sabe que a pessoa quebrou E que está na mão do advogado Ele só se ligar Só liga uma vez Para o advogado E aí já dá para o perdido E o credor vai trabalhar Para vender para outro melhor E esquece aquele assunto É a melhor solução Resolve o problema E deixa você em paz Para lhe obsediar É uma obsessão De credor Mais um tipo de obsessão Então é uma coisa séria Falta levar a pessoa A loucura Tem pessoas indo Realmente A um problema grave E recebe ameaças Outra ameaça Às vezes ameaça Se sequestrar Ameaça a matar Então é uma coisa séria Que a gente está falando aqui Meus amigos E o problema grave É do suicídio Que a gente sabe Das inúmeras consequências Espirituais Péssimas É sempre um desapontamento Claro que nunca é igual Ao outro E nunca ninguém está fora Das mãos de Deus E Maria de Nazaré A mãe de Jesus É o espírito que cuida Pessoalmente Desses nossos irmãos Junto com a legião De trabalhadores Então nunca Ninguém está fora Das mãos de Deus Mas nós não Jamais devemos Pensar Em suicídio E quando ficarmos Aflitos Nazarene Mas isso Tudo não tem Seu ciclo Tudo não Quando Chico Xavier No dia Estava muito aflito Muito preocupado Ele vai pedir Emmanuel Peça a Nossa Senhora Que mande um recado Para mim E ele vai E pede E Nossa Senhora Então manda um recado Para Chico Diga para Chico Que tudo passa E que isto Também passará Meus amigos Quando eu lembro Dessa crise Do passado É como se fosse Um sonho Um pesadelo Parece que nem existiu Hoje minha família Toda se recuperou Todos estamos bem Graças a Deus É como se tivesse sido Uma outra encarnação Passa Tudo passa A gente às vezes Não sabe o que vai fazer A gente reinventa-se Não é? Eu fui advogar Eu não sabia fazer Eu tinha feito o direito Fui terminar a faculdade de direito Fui advogar Os espíritos me ajudaram No concurso Quer dizer Toda a providência divina Contribui e ajuda Mas era necessário Era aquela cirurgia grave Para me curar o orgulho Para curar o egoísmo Para que eu buscasse Finalmente a Deus E sentisse a retribuição Dessa bondade infinita E fosse trabalhar no bem Porque precisamos trabalhar Porque dos dez séculos Que Jesus curou em Jericó Somente um foi agradecê-lo Nós somos assim Gratos também Então temos que trabalhar Temos que ajudar Para os nossos irmãos Então Às vezes a gente precisa Daquele remédio amargo Não é? Precisamos ainda Nesse estágio evolutivo Da dor Da amiga dor Mas vamos deixá-la de lado E vamos seguir em frente Então Quando o Chico Estávamos sofrendo muito Ele recebeu aquele recado E ele pregou No seu quarto Na hora que ele acordava Ele via o cartaz Tudo passa Ele lembrava dos problemas Olhava o cartaz Tudo passa Isso também vai passar E aí E eu seguiria E a coisa ia passando Os problemas foram passando E ele foi ficando feliz Foi ficando tão feliz Tão feliz Que ele estava eufórico já E Emmanuel chegou E Chico Essa alegria toda Também passa Vamos trabalhar Chico Então tudo passa Mesmo Ah, esses altos e baixos Eles também passam Então nada Desse desespero Dessa preocupação Porque são ciclos São momentos As lutas As perdas Esses momentos Eles vão passar também Com uma crise Então nada de De pensar em suicídio Tá certo? Vai passar Eu garanto a vocês Aguardem um pouquinho Ter um CD Chamado Suicídio Espiritismo Do Gerson Simons Monteiro Com várias mensagens Dos livros do Chico Vale a pena Vocês escutarem Eu acho até que tem Na internet também Disponível Vocês podem procurar Não é? Suicídio Espiritismo São lindas as mensagens Não é? Com um locutor Belíssimo Então nós temos que Desenvolver o que? O desapego afetivo Não é? Deixar Os nossos entes queridos Não é? Não ficar Aprisionando Às vezes o ex-marido Ex-mulher O filho Porque quem ama Liberta Uma senhora Foi conversar com o Chico Falou que o marido Queria se separar dela E aí ele disse Olha, quem ama Liberta Quando ela falou isso E ela falou isso Para ler Eu lhe amo Sinceramente Mas você quer seguir Seu caminho Você pode seguir E ele viu Que aquela paixão Passageira Que a paixão Também passa São hormônios São dopamina É coisa É uma droga Que vai passar No máximo um ano Pessoal E a gente não se apaixona Pela pessoa A gente se apaixona Pela imagem Que a gente idealiza Daquela pessoa Depois de algum tempo A gente vê que ela Não é nada daquilo E aí Depois de comer um quilo De sal com ela Sabe que ela É tão O pior Do que o outro Que a gente estava Não era melhor Ficar com aquele Que a gente já conhece Os defeitos Agora a gente tem dois Tem três ex E três sogras Ou três normas Não era melhor Ficar com só com um Porque esse aqui É um mundo De expiação e provas Como é que vão ser Os casamentos na terra De expiação E de provas Meus amigos Não vai ter casamento Aqui maravilhoso Feliz Não Isso é lá Para o mundo espiritual Mais para frente Então A gente ficar Não é com ciúme Não é com aqueles problemas Vamos desenvolver a fé Para a gente não ter ciúme Aí fica também O apego Aos entes queridos A vovózinha Está lá Com 90 anos de idade Doida Para ir para o mundo espiritual Já Já está vendo o vovô Já está vendo lá Os entes queridos Já está lá Ela está vendo o vovô Está vendo os amigos Já pedindo até uma cadeira Para o amigo que chegou E a gente Não, mas não vamos deixar não A família está todo mundo Com prece Rezando Não vamos deixar morrer Não está lá no hospital E toda aquela história Segurando Prendendo o espírito Aí vem lá o livro Os livros lá de André Luiz Obreiros da vida eterna Vai mostrar Vários tipos de desencarne E mostrando O trabalho da equipe Que são anjos São espíritos missionários Que vem Para desligar a gente Do corpo físico E a família não deixa A família fica aprendendo E aí quando E depois que eles estão Vários dias ali Que a pessoa piorou E que eles estão cansados E que eles Aí o que é que os espíritos fazem? Dão um jeito de melhorar O corpo da vovózinha Que está doente Aí todo mundo Ah, a vovó melhorou Vamos para casa Vamos Aí todo mundo vai para casa Aí vem os espíritos Que desligam Agora vamos Descordar Aí desligam a vovózinha Aí consegue levar a vovózinha Nos braços Com o maior carinho do mundo Para a verdadeira vida Que é a vida espiritual E a gente aqui Prendendo os coitados Nesse presídio Que é a terra Então esse apego Mórbido Que a gente faz Aí depois que eu Querendo comunicação Mediúnica Querendo A gente quer pedir perdão Ao pai Olha Eu fiquei 30 anos Sem falar com meu pai Aí vim aqui Para o centro espírita Quero que eles Comuniquem comigo Eu quero conversar com ele Mas você teve 30 anos Para conversar com ele Aqui na terra E não conversou E agora você quer conversar com ele Quando os espíritos Nos dizem Que é melhor É se desligar É desapegar Porque se a gente Ficar chamando eles O tempo todo Eles não vão conseguir Começar essa nova vida Eles têm que se desapegar Daqui da terra É como Jesus nos diz Deixar aos mortos O cuidado E enterrar os seus mortos Eles têm que começar A vida deles lá Têm que começar Uma nova vida Se eles morrem De saudade Da gente também Pessoal E os espíritos São mil vezes Mais impressionáveis No livro Nos diz o livro O céu e o inferno A justiça divina Segundo o espiritismo Do que nós Então eles se sentem Muito mais do que a gente Então alguns Quando se comunicam Com os entes queridos Durante o sono Nos dá obras De André Luiz Nos diz que eles Têm que promover A amnésia Da gente temporária Para que a gente Não lembre quando acordar Porque a saudade Podia ser desastrosa Então a mãe também Com os filhos Não é o meu filho Não é a minha filha Não tem nada de meu Aqui não Os filhos são de Deus Não são nossos Aí tem aquele conto árabe Que diz que uma senhora Casada com um grande Comerciante árabe Dona de dois filhos lindos Ele precisava viajar Para comerciar E então ela Ela despede-se dele Ele diz Olha minha esposa Cuide muito bem Dos nossos filhos Eu vou ficar alguns meses fora Quando ele viaja Então E retorna depois Ela diz Mulher Cadê meus filhos Calma meu filho Eles estão Se arrumando Você chega Você chegou cansado Vai tomar um banho Ele diz Não mas Eu quero ver meus filhos Não mas Vai tomar um banho Se arrumar Aí ele diz Tá certo Aí vai tomar um banho Não mas e agora Vamos preparar o jantar Agora ele já Ansioso Cadê meus filhos E ela diz Não mas Vamos preparar a mesa Quando ele chegou Olha Antes eu preciso lhe contar uma coisa O que foi Olha Imagine que quando você saiu Um senhor aqui Um mercador Chegou dizendo Que precisava atravessar o deserto E estava com muito medo Porque ele estava trazendo Uma pérola negra Belíssima De enorme valor E perguntou Se eu poderia guardá-la E eu disse Não O senhor não deixa aqui comigo Não Que isso é um perigo Ele disse Não mas Eu não posso Quando ele mostrar Você vai ver E quando ele me mostrou Meu marido Era realmente A pedra mais Maravilhosa Que eu já tinha visto Todos os nossos tesouros Não são nada Comparada A esta pérola negra E quando eu a vi Eu me encantei E eu disse Não Então tá certo Nós cuidamos dela Ele então partiu Viajou E depois de algum tempo Ele retornou E me pediu de novo A pérola E eu fiquei naquela dúvida Porque eu fiquei Tão encantada Com aquela joia Que eu não quis devolvê-la E eu fiquei naquela dúvida Se eu deveria ou não E o que você acha Que eu deveria ter feito Não mulher Se a joia não era nossa Eu tinha o dever Que devolver Pois é meu marido Um dia O nosso pai Celestial Nos confiou Duas pérolas negras As joias Mais belas Que nós já Podemos encontrar Nós trocaríamos Tudo o que nós temos Pelos nossos Dois filhos Mas eles Não eram nossos Eles eram de Deus E depois que você Partiu O Senhor da vida Veio buscá-los De volta E eu tive que Devolvê-los Então ele compreendeu Do que tinha acontecido Seus filhos Haviam retornado Ao verdadeiro Proprietário Então nós temos Que desenvolver também Esse desapego Dos filhos Dos irmãos E Jesus já nos falava Que não me amar mais Do que a seu pai Do que a sua mãe Do que a seu filho Do que a seu irmão Não é digno de mim Porque esse apego Também Muitas vezes É doentio É exagerado É do instinto Maternal Que é o instinto De conservação Também Que é útil Mas que exagerado Pode gerar problemas Não é? Então o desapego Também da personalidade A gente querer ser O dono da verdade A vaidade intelectual O desapego De ser dono Da razão A pessoa morre Não, mas eu não vou pedir perdão Porque eu sou dono Eu que tinha razão Eu não vou pedir perdão Ora, por que que você lá Porque 30 anos Você era o dono da razão O que que custava Você dizer Não, você que tem razão Me perdoa É o orgulho Nosso Então se desapegue Da razão Por que que você tem Que ser o dono da razão A razão Pertence Ao pai O desapego Dos condicionamentos Não é? Que nós trazemos De essa vida E de outras A gente querer agradar A gente quer agradar aos pais É o desapego Dessa vontade De agradar A família A sociedade Dos aplausos O desapego Do prestígio O desapego Dos cargos Que a gente possui Na casa espírita O desapego Do emprego Enfim Nada nos pertence Meus amigos Um dia Francisco de Assis Está Foi para a terra santa Foi passado 18 meses fora E quando ele retorna Frei Elias Estava mudando Toda A ordem Dos frases menores Estabelecendo Novas regras Quando ele dizia Que bastava evangelho E aí ele vai ficar Muito triste E aí quando ele vai Conversar com a irmã Clara Que era também médium Inclusive de efeitos físicos Que era sua confessora Também E ela vai dizer Francisco Por que você está triste Francisco? Nós não somos Completamente pobres Nada nos pertence Francisco Nem a ordem Nos pertence Então ele abriu Os grandes olhos E percebeu realmente Nem a ordem Lhe pertencia E aí Parou de sofrer E Ditou novamente As As regras Para a ordem Baseadas Unicamente No evangelho De Jesus E aí a gente também O desapego Dessas Imitações A gente quer Nossos modelos Ah quero ser que nem Elvis Presley Quero ser que nem Divaldo Quero ser que nem Fulano Bob Marley Não Brilhe a vossa luz A gente tem que desenvolver O nosso modelo O nosso próprio modelo Desenvolver os nossos talentos Botá-los para multiplicar Não é um problema A gente a princípio Muitas vezes começa Quantos de nós palestrantes Começamos Não é com o exemplo de Divaldo É natural Não é O Luciano Klein Filho Presidente da federação Lá do Ceará Ele era chamado de Divaldinho Na juventude Na mocidade espírita E ele falou Isso com tanto carinho Na frente de Divaldo Para todos nós Divaldo é um exemplo Para nós Um mestre 85 anos Dando palestras Viajando o mundo todo Quantas palestras Eu já escutei de Divaldo É natural Que a gente aprenda também Mas a gente tem que Libertar desses Arquétipos, modelos E buscar O autoconhecimento E desapegar também Desses modelos também O desapego do passado Não é Ao trabalhador Que lança a mão da charrua Que fica Que pega no arado E olha para trás Não é digno do reino de Deus Então Deixar o passado passar Os nossos erros O nosso acesso Não Vamos para frente Nós somos os trabalhadores Da última hora Vamos ganhar o mesmo salário De quem começou a trabalhar Há 20 a 30 anos atrás O desapego também do futuro Ficar preocupado Ansioso Não é Jesus nos fala Não, não se inquieteis Com o dia de amanhã O dia de amanhã cuidará de si mesmo A cada dia Basta a sua aflição Mas ele não quer dizer Que a gente é para ser Imprevidente Não É não para ser Preocupado É diferente Então quando ele chega lá Na casa de Marta E Maria As irmãs de Lázaro E Maria começa a conversar Com Jesus E Marta diz Senhor Pede para Maria vir Me ajudar aqui Estou aqui Lá varrendo a coisa Fazendo a comida Desesperada E aí Jesus responde Marta 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 Porque te inquietas Com essas coisas Maria Maria escolheu a melhor parte Da qual A qual jamais Lhe será tirada Então não é Que não era Para arrumar a casa Nem fazer a comida Não Precisava fazer Jesus estava com fome Mas Não era para se inquietar Porque te inquietas Com essas coisas Podia esperar um pouco Não é Então É a gente Não se inquietar Então O Bhagavad Gita Também Que é como se fosse O evangelho Do brahmanismo Que depois Se tornou Hinduísmo Ele vai nos ensinar O desapego Do resultado A gente O resultado Não nos pertence A gente vai fazer A nossa parte Nós não estamos aqui Para salvar o marido Nem o filho Que vai se tornar Muitas vezes Toxicômano Ou o marido Vai se encarnar Alcoólatra Nossa missão Não é salvar Os outros Não Nossa missão É ajudar Sim Também Mas a principal Missão dos espíritos Está lá no livro Dos espíritos Questões 558 559 Numa pergunta Kardec vai dizer Que a missão Dos espíritos É se auto aperfeiçoarem Executando a vontade De Deus Aqui na terra Da qual São ministros Então nós estamos aqui Para nos auto aperfeiçoar É para fazer caridade Mas é sem Salvacionismo Porque isso é Orgulho nosso É fruto do nosso Perfeccionismo Saber quais são Os nossos motivos Ser desapegado Daqueles motivos Torpes É A supremacia Real Religiosa Ser desapegado Dela também Porque ela leva Fundamentalismo Não é A gente se prender A letra que mata E não Ao espírito Que vivifica Desapegado A timidez Não tem medo Das críticas Lembrar De Bezerra De Menezes Que no dia 16 de agosto De 1886 Declara-se espírita Publicamente No salão Da guarda velha Para mais de duas mil Pessoas Ele vai Fazer uma declaração Pública E falar da doutrina Espírita E depois Na época em que As casas espíritas Eram apedrejadas Pessoas Cuspiam-lhe o rosto E aquele homem Bom Público Notável Que vai desencarnar Pobre Jamais Deixou De ajudar Seus semelhantes E jamais Lhe faltou A divina providência Desapegar-se Da maledicência Do pessimismo Desses pensamentos Que nós alimentamos E Num circuito Fechado Que vira Uma hipnose Uma auto-obsessão A gente Dê os apegos Do corpo Também A gente faz Às vezes Um culto Muito grande Ao corpo Quando ele É apenas Um instrumento Então a gente Tem essa consciência Que o espírito É imortal Então Pode cuidar Da beleza Pode Não é Mas a beleza Passa Pessoal Nazareno Pode fazer Cirurgia plástica Chico Xavier No pinga-fogo Diz que podia sim Emmanuel Disse que ele Deveria usar Uma peruca Porque ele Não tinha O direito De Enfeiar o mundo Lá no filme Está errado Não é Que forma foi aquilo Não O Emmanuel Mandou ele Usar a peruca Assim Ele Não tinha o direito De ferrar o mundo Não Então A gente Pode usar Sim Fazer a cirurgia Plástica Não tem nenhum problema Agora Os excessos É que são um problema Tem gente que está fazendo Trinta plásticos Daquela gente Não conhece nem mais a pessoa De tanta plástica Que ela faz Não é E aquele exagero Então O cuidado Do corpo Emmanuel Diz que a gente Tem que cuidar Do corpo Como se fôssemos Viver 200 anos E cuidar Da alma Como se fôssemos Desencarnar Amanhã E o que é mais importante O corpo Ou o espírito A gente está agindo Como se o corpo Fosse mais importante A gente é Tanta ano A gente tem que cuidar Realmente Do que é mais importante Então A juventude O desapegado A juventude Tem gente sofrendo Quando vai envelhecendo Por quê? Porque não aprendeu A se desapegar A juventude Passou E a velhice É a melhor idade É a melhor idade mesmo Por quê? Porque a idade da sabedoria A gente já não faz Tanta pontagem Os instintos Já estão mais calmos Não é? Já não tem mais Aquelas paixões malucas Os instintos Da sexualidade Já estão mais calmos Também A gente já tem Mais sabedoria Já está se desapegando Quem desencarna Doando a doença Longa Já está se afrouxando Dos laços Do perispírito A desencarnação É muito mais leve Mais simples Mais fácil Chega no mundo espiritual Em uma condição Infinitamente melhor Do que quem desencarna Bruscamente Não é? Num desencarne Súbito Num suicídio Num 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 Acidente Alcoolizado Com o uso das drogas O álcool é droga Também Pessoal Então vejam Como a gente tem Na verdade A gente está mais perto De ir para a verdadeira vida E muito melhor Que a vida espiritual Está mais perto De reencarnar De voltar a ser crianças Que é coisa melhor Do que ser crianças Meus amigos Reencontrar as mãezinhas Então A gente Desapego da cidade Também Onde a gente nasceu Onde a gente morava Que a gente vem para Brasília Fica aqui sofrendo Está com depressão Vai para o psicólogo E nada E não corta o cordão umbilical Pessoal Aí um Um jovem Foi consultar um mestre Indiano E aí perguntou Mestre Eu quero ir embora Para São Paulo O que é que o senhor acha? Ele disse Como é que é a sua vida aqui? Isso um discípulo lá Do lado Só escutando Para aprender Como é que é a sua vida aqui? Ah minha vida aqui em Brasília É uma droga Meus amigos Não valem nada Não tem nem amigo Não precisa nem de casa Ah meu trabalho Também não gosta de ninguém Minha família não presta Olha aqui Tudo uma droga Você acha que vai ser bom Para São Paulo? O mestre Olha eu acho que São Paulo Também não vai ser bom não E o discípulo Lá tudo bem né Daqui a pouco chegou Outro rapaz Mestre Eu queria saber Eu quero estar pensando em viajar Estou pensando em ir para São Paulo E o mestre Como é que é a sua vida aqui? Ah minha vida aqui É maravilhosa Meus amigos são ótimos Não é? Meu trabalho Não é lá essas coisas Mas também eu estou muito feliz E tal Minha família também é muito legal E tal e tal O que é que o senhor acha? Eu devo ir para São Paulo? Lá vai ser bom? Olha se você for para São Paulo Vai ser muito bom Aí o discípulo que estava lá do lado Olha como é que é isso O senhor disse para um que não prestava São Paulo E agora está dizendo que lá São Paulo é bom? É porque O reino de Deus está dentro de nós Não é o lugar exterior que vai fazer tanta diferença Claro que influi não é pessoal? Faz diferença Mas o mais importante é como a gente está internamente Se a gente está bem A gente modifica o nosso redor Então enquanto você não consegue a sua remoção A sua promoção Ou passar em outro concurso Para você voltar para a sua terra Aproveite Faça a sua vida ficar melhor aqui Conquiste amigos Um ano faça um trabalho social Você está sozinho Solidão Seja solidário Busque amigos Trabalhe Pare com isso Então vamos nos desenvolver E você vai ter dois grupos de amigos Um lá e outro cá Vai ter o dobro de amigos em vez de um só E tem um propósito da sua vinda para cá, para Brasília Não foi para casa Com certeza não foi Quem sabe, não é? Então a gente vai ter essa questão E Jesus o modelo da gente Exemplo de desapego Olha Jesus vai nos dar O que? A gente reclama da família Do casamento Jesus renunciou a ter família A ter uma esposa querida Filhinhos amorosos Por amor à humanidade A gente reclama dos amigos E os seus doze melhores amigos Com exceção de João Que era apenas um jovenzinho O abandonam no momento mais importante Da crucificação Pedro nega-o três vezes Diante do palácio do Caifás Judas vende-o por apenas trinta moedas de prata E ele aparece na galéia para todos Como se nada houvesse acontecido Eis que vos trago a minha paz Não vou ladou como dá o mundo Porque o mundo não é capaz de vos dar a paz No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então A gente reclama que não tem uma casa Uma mansão No lago Um apavendamento duplex Na beira do mar de Fortaleza E Jesus o filho mais excelente de Deus O espírito mais perfeito Que esteve aqui na terra Também não tinha castelos Não tinha mansões Ele dizia As raposas têm suas tocas E as aves dos céus têm seus ninhos E o filho do homem não tem uma pedra Onde recostar a cabeça E era feliz Mostrando que não precisamos de nada disso Para a felicidade Reclamamos que não temos um carro Não é? Um carro zero isso É por diante E Jesus como é que ele andava? A pé Nas areias escaldantes da Galileia Da Judéia Da Samaria No sol de rachar E no frio Terrível Do deserto à noite Faz muito frio Reclamamos que não temos dinheiro Ele também não tinha Pede para Simão lançar E pegar um peixe Dentro dele encontrar duas dracmas E pagar o tributo Daí a César Que era o de César Não tinha roupas E as suas roupas Lhes são arrancadas No momento da cruz E os soldados romanos Deitam sorte Para ver quem ficaria Com as vestes ensanguentadas Francisco de Assis Pede também para ser Enterrado Seminu Como Jesus o foi Comida Ele também tem que se oferecer Na casa do povo Para comer Como fez com Zaqueu Nós queremos a glória do mundo Queremos que todos Nos aplaudam Todos gostem da gente E a glória de Jesus Foi A coroa de espinhos O trono Em forma De cruz O cetro De cana Infamante Cospem-lhe o rosto Chicoteiam-no Várias vezes Com flagelo E nós queremos Que todos Gostem de nós Temos medo Das críticas Quando ele jamais Teve medo Reclamamos Que não temos tempo E Jesus Tinha apenas Três anos Para deixar A mensagem Mais extraordinária Que o mundo Já conheceu Tinha Trabalhadores Muito atrapalhadinhos Não esperemos Cooperadores Perfeitos Ensina Emmanuel E ele não estava Estressado Desesperado Em nenhum momento Sempre tranquilo E quando Vem as criancinhas E nós não temos Tempo nem Para os nossos filhos Vem as criancinhas Que eram filhos Dos outros Ele vai dizer Deixai vir a mim As criancinhas E não as impeçais E lhes abençoa Brinca com as crianças Mostrando que Nós devemos ter tempo Para as crianças Reclamamos Que queremos ter Um berço de ouro Jesus nasce Num estábulo Queremos ter Uma lápide Num mazoleu No cemitério E até a sua tumba Teve que ser Por empréstimo De José De Arimateia Que pede Intercede Junto a Pilatos O maior bem O primeiro E o direito De todos nós Na questão 880 De O Livro dos Espíritos Que é o direito A vida Jesus Jesus Enuncia Enuncia a sua vida Por amor A humanidade Como cordeiro De Deus Ele não dá Somente a sua morte Que as vezes É fácil A gente dar a morte Ele dá toda a sua vida Para a humanidade E para a sua família E um dos maiores tesouros Que nós podemos ter Que é a nossa mãe No momento da cruz Ele vem do sofrimento De Maria Olha para ela E diz Mãe Eis aí teu filho E olhando para João O discípulo amado Diz Filho Eis aí tua mãe Até a sua mãe Ele Nos doou Então meus amigos O desapego É uma lição divina Para que nós possamos Compreender E encontrar A verdadeira felicidade Não é o desamor As coisas Mas é compreender E buscar Primeiro o reino Dos céus E a sua justiça Porque tudo mais Nos será Acrescentado Confiar Neste pai amoroso Mas Nazareno Eu vivo pedindo Para ganhar na mega cena E nem no jogo do bicho Eu ganho Como é que Jesus Jesus diz Que pedi E obter E eu não ganho Nada Será que ele mentiu Não ele não mentiu Por que que a gente Vê pedindo então E ele não dá É porque Nossos pedidos São infantis Os espíritos Nos falam Meus amigos Nós não sabemos O que pedimos Nós somos crianças Espiritualmente falando Se a gente perguntar Uma criança De cinco anos de idade Três coisas Pode pedir O que elas vão pedir Mamãe nunca mais Eu quero comer Bombom nem chocolate Verdura nem cebola Nem arroz com feijão Eu quero comer É somente bombom Chocolate e chiclete Vocês vão deixar Mas para elas É o que existe melhor Segundo pedido Esse não vale Olha mamãe Então eu quero Nunca mais fazer Dever de casa Nem ir para a escola Nem ir para o dentista Nem para o médico Tomar vacina Vocês vão deixar? Não minha filha Também não vou deixar Terceiro desejo Esse também não vale Mamãe nunca mais Eu quero tomar banho Nem ter que escovar os dentes Eles normalmente não gostam Quero só passar o dia brincando Então Do mesmo modo O pai vai nos atender Se a gente pedir o que? Se a gente pedir fé Se a gente pedir conhecimento Se a gente pedir inspiração Se a gente pedir A renúncia Se a gente pedir desapego Se a gente pedir inteligência Se a gente pedir prece Se a gente pedir ajuda dos amigos Se a gente pedir realmente Força Fortaleza Enfim Se a gente pedir os bons pedidos Realmente A proteção espiritual A humildade Os valores do espírito Então Deus irá nos ajudar Encaminhará Através dos amigos encarnados E desencarnados A proteção de que necessitamos Porque Qual é o pai que o filho Pedindo um pão Lhe dará uma pedra E ou o filho Pedindo um peixe Este lhe dará Uma serpente Se vós Que sois maus Sabeis da boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais Vosso pai celestial Saberá da boas coisas Aos seus filhos Homens de pouca fé Então Jesus nos convida Para nós encerrarmos Vamos colocar um vídeo Pedir ao pessoal da técnica Para colocar o som Meus queridos amigos Muito boa noite a todos Quero expressar minha alegria E a gratidão De poder estar mais uma vez aqui No grupo Espírita Fraternidade Maria Poder estar hoje Fazendo mais um estudo Do Evangelho segundo o Espiritismo Hoje nós vamos estudar O capítulo 16 Não se pode servir a Deus E a mamão Nós vamos iniciar com a poesia Do Espírito Júlio Diniz Pela psicografia de Francisco Canto Xavier Do livro Parnasso de Alentúmulo Da editora da Federação Espírita Brasileira Vou colocar uma musicazinha de fundo É o Hino a Bezerra de Menezes De Francisco Nunes De Fortaleza Um amigo querido O Esposo da Pobreza Francisco de Assis Um dia Assim que deixara a orgia no castelo Entregou-se à natureza A uma vida de aspereza Num canto doce e singelo Abandonara a vaidade Buscando a paz da humildade A santa luz da harmonia E nas horas de repouso Francisco em estranho gozo A voz de Jesus ouvia Filho meu Faz-te esposo Da pobreza desvalida Emprega toda a tua vida Na doce faina do bem Francisco ouve Ninguém Vai ao céu sem a bondade Que é a grande felicidade De todos os corações Esquece as imperfeições Vai, conforta os desgraçados Sedentos e esfomeados Flagelados pela dor Que alivia e consola Recebe também a esmola Das luzes do meu amor Francisco chorava e ria E em divinal alegria Via as flores e os jasmins Que não fiam Que não tecem Com roupagens que parecem Vestidos de serafins As aves que não trabalham No entanto se agasalham Nos celeiros da fartura Saltando de galho em galho Buscando a graça do orvalho Benção do céu doce e pura Via terra enverdecida Exaltando a força e a vida A seiva misteriosa Nos cedos vegetais E a ânsia cariciosa Das almas dos animais E sobretudo ainda via A sacrossanta harmonia Do coração sofredor Que não tendo amor nem luz Tem tesouros de esplendor No terno amor de Jesus Francisco de Assis então Submerço o coração Em sublimes alegrias Entregou-se as harmonias Vibrantes da natureza Tornou-se o amparo da dor E guiado pelo amor Fez-se esposo da pobreza Então fica a lição de Júlio Diniz Por Chico Xavier Do livro Parnasso de Alentúmulo A poesia O esposo da pobreza Bom meus amigos Então no capítulo 16 Nós vamos estudar O título é Não se pode servir a Deus E a mamô Ou seja, as riquezas E nesse capítulo Kardec vai trazer Vários itens Como salvação dos ricos Preservar-se da avareza Jesus em casa de Zaqueu Parábola do mal rico Então Existe um bom rico? Sim, existe Nós vamos ver A parábola dos talentos Que vocês também se recordam Vamos ter um item muito importante Que é a utilidade providencial da riqueza Ou da fortuna Provas da riqueza e da miséria Desigualdades das riquezas E ele vai trazer Neste capítulo Além dos seus comentários Psicografias Chamadas Instruções dos Espíritos Neste capítulo Eles vão estudar A verdadeira propriedade Tem outra mensagem Chamada Emprego da riqueza Desprendimentos Dos bens terrenos Transmissão da riqueza A gente pode transmitir Para os nossos filhos O nosso patrimônio Salvação dos ricos E ele então Começa No item 1 A gente trouxe Apenas alguns trechos Não dá para ler Todo o capítulo Aqui com vocês Vamos ver Na tradução De Evandro Noleto Bezerra Da Federação Espírita Brasileira Como é que está escrito No evangelho Então ele traz A citação Primeiro de Lucas Mas vai ter também Mateus e Marcos Ninguém pode servir A dois senhores Porque ou odiar a um E amará a outro Ou se prenderá um E desprezará o outro Não podeis servir Simultaneamente A Deus E a Mamon Mamon era o Deus Das riquezas Daqueles povos Antigos E que os hebreus Então também aprenderam Que havia esse certo Deus O Deus das riquezas Então Jesus fala Que a gente Tem que escolher Servir a ele Ou servir ao nosso Pai Celestial E no item seguinte Kardec vai trazer Então aproximou-se dele Um jovem E disse Chamada parábola Do manseibo rico Do jovem rico Bom mestre O que devo fazer Para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas de bom? Bom Só Deus o é Se queres entrar na vida Nós acrescentamos aqui Eterno Os hebreus falavam muito De vida eterna Observa os mandamentos Então qual é a regra Para a gente Encontrar a vida eterna Ou seja Chegar numa boa condição No mundo espiritual? Observar os mandamentos Mas vejam que o jovem Ele era ambicioso Até do ponto de vista espiritual Vamos ver aqui Então Bastava seguir Os mandamentos Mas ele vai querer mais que isso Vamos ver Mais a frente Que mandamentos? Retrocou o jovem Disse Jesus Não matarás Não cometerás adultério Não furtarás Não darás Falso testemunho Honra a teu pai E a tua mãe E ama teu próximo Como a ti mesmo Mais tarde Ele vai resumir Em dois únicos mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas De toda a tua alma De todo o teu endimento De todo o teu espírito Com todas as tuas posses Com todas as tuas forças Colocar os nossos bens Também A serviço de Deus E amar o próximo Do mesmo modo Que a gente deve Amar o nós mesmo O moço Le replicou Fez uma nova pergunta Tenho guardado Todos esses mandamentos Desde que cheguei A mocidade O que é que ainda Me falta? Então vejam que ele era Ambicioso Do ponto de vista espiritual Ele disse Olha tudo isso aí Eu já estou fazendo O que é que está me faltando? E aí Jesus vai falar Agora de um novo nível Mais avançado Que muitos de nós Não dão conta De fazer ainda Eu pelo menos Não dou conta E não é esta A recomendação Dos espíritos superiores Para nós Como nós vamos ver No Evangelho Segundo Espiritismo E aí ele vai dizer Disse Jesus Se queres ser perfeito Então agora Não é só alcançar A vida eterna É ser perfeito É caminhar realmente Para a condição De espíritos puros Vai Vende tudo o que tens Dá-o aos pobres E terás um tesouro No céu Depois Vem e segue-me Ouvindo essas palavras O moço Se foi todo tristonho Porque possuía Grandes haveres Muitas propriedades Muita riqueza Jesus disse então A seus discípulos Digo-vos em verdade Que é bem difícil A um rico Entrar no reino dos céus Ainda uma vez Vos digo É mais fácil Um camelo Passar pelo braço De uma agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus Então imagine aí Um camelo Passar por uma agulha Só que não é agulha Desse tamanho não É uma agulha Pequenininha Kardec vai dizer Que como a linguagem Dos hebreus Era muito simples Havia poucas palavras Muito provavelmente Também se refere A corda Acabou Porque havia Cordas feitas também Até de pelos de camelo Está certo? Ou há quem diga Que agulha Era aquela passagem Que havia nas cidades Que era muito estreita Para não deixar Alguns animais entrarem Está certo? Então vamos avançar Agora a gente Vai pular Para o item 7 Quando a gente Vai ver agora Os comentários De Allan Kardec O item A utilidade providencial Da riqueza Provas da riqueza E da miséria Se a riqueza Houvesse de se constituir Obstáculo absoluto A riqueza A pessoa não pudesse Vencer com ela A salvação Dos que a possuem Conforme se poderia Deduzir De certas palavras De Jesus Interpretada A segunda letra E não conforme o Espírito O Espírito É que vivifica Deus que a concede Teria posto Nas mãos de alguns Um instrumento De perdição Sem apalação Sem nenhuma salvação Ideia que repugna A razão Não faz sentido Sem dúvida A riqueza É uma prova Muito arriscada Mais perigosa Do que a miséria Então a riqueza É uma prova Mais difícil Do que a prova Da miséria Da pobreza Em virtude Dos arrastamentos Aqui da causa Pelas tentações Que gera E pela fascinação Que exerce A riqueza É o supremo Excitante Do orgulho Do egoísmo E da vida sensual Quais são os nossos Dois maiores defeitos Aqui na terra O egoísmo E o orgulho Então a riqueza Vai estimular Justamente os dois Maiores defeitos Da gente E o que é O egoísmo O egoísmo É a gente Em vez de cultuar A Deus Como está lá Na questão 1009 De O Livro dos Espíritos Uma mensagem Do apóstolo Paulo Vai dizer Que gravitar Em torno Da unidade divina Eis o objetivo Da criação Mas o que é que a gente fez? A gente tirou Deus Do centro das nossas vidas E colocamos a gente Colocamos o ego Então temos a egolatria O culto ao ego O egocentrismo E o egoísmo Vocês vejam que Lá no Apocalipse Nós vamos ver Que no final Que trata É um livro Que trata Da redenção Da humanidade Naquela Jerusalém Libertada Uma cidade Envolta em luz Ela brilha Qual a diferença Dela? Deus mora No centro Da cidade Então Nós colocamos Deus no centro De novo E não mais Aqueles outros Deuses Como o ego Como o mamão Como o Deus das riquezas Que nós começamos A adorar E inclusive Fazendo sacrifícios A ele Sacrificamos a nossa família Por causa da riqueza Sacrificamos a nossa saúde E a nossa espiritualização Que é o pior dos problemas Em nome da riqueza Trabalhamos demasiadamente Perdemos a saúde Para conquistar Um milhão de dólares E depois Vamos gastar Um milhão de dólares Para tentar Recuperar a saúde É assim que os Sábios orientais Nos falam E o que é o orgulho? O orgulho É a supervalorização De si mesmo A gente se achar Superior aos outros E a eu É que sei O que é verdade O outro não sabe O outro está errado E eu posso Criticar Posso condenar Posso Falar mal Nós não temos Esse direito Posso chamar de corrupto De criminoso De bandido Quando todos nós Somos criminosos Ensina Emmanuel Chico Xavier Diz que todos nós Somos criminosos Depois que alguém Descobre os nossos crimes Que todos cometemos crimes Diante da lei de Deus E também até Da lei dos homens Não é verdade? Quem é que nunca Dirigiu acima da velocidade? Quem nunca tomou Uma cervejinha e dirigiu? Quem nunca baixou Um desses livros Em PDF Na internet Que muitos Não observaram Não é A regra dos direitos autorais Que tem que esperar 70 anos Até cair em domínio público E tem lá Livros espíritas A gente baixa Sem pagar os direitos autorais Então esse meu evangelho aqui Está no Kindle Da Amazon.com Para dar os direitos autorais A Federação Brasileira Como recomenda O próprio Chico O Chico doou Foi para a Federação Não foi para mim Então está aqui o Kindle A gente instala Compra até pela internet Mais barato até Do que livro de papel E pode colocar no celular No tablet No computador Esse programazinho Tem também na Saraiva Na Amazon Tem várias opções E aqui tem Aqui está o livro dos espíritos Mas tem vários livros Espíritas aqui No próprio computador Está certo? Vários livros Inclusive Em outros idiomas Em inglês Vocês podem utilizar também Para estudar Doutrina espírita E aprender inglês Espanhol Francês Italiano Vamos aproveitar Então O problema maior da riqueza Ela é mais perigosa Do que a miséria Porque ela vai estimular O orgulho E o nosso egoísmo E a vida sensual A vida sensorial A gente vai ficar cada vez Mais apegado à matéria E o materialismo A ligação O apego aos bens terrestres Nos prejudica A espiritualização A chegar ainda melhor No mundo espiritual Está certo? Vamos ver então No item agora 14 Quando ele vai falar Do desprendimento Dos bens terrenos Olha o que ele vai nos dizer O senhor Acho que isso já é psicografia Já é uma psicografia O senhor O senhor Não ordena a ninguém Que se despoje Que se livre Que entregue Todos os seus bens Do que possua Condenando-o assim A uma mendicidade A se tornar um mendigo Voluntariamente Então Deus não quer Que a gente distribua Todos os nossos bens Para nos tornar um mendigo Porquanto Quem assim agisse E tornasse-se Uma carga para a sociedade Em vez de ser útil Para a sociedade Isso é uma carga Proceder desse modo Seria compreender mal Desse empreendimento Dos bens terrenos Um egoísmo De outro tipo De outro gênero Porque seria um indivíduo Eximisse da responsabilidade Que a riqueza faz pesar Sobre aquele que a possui Deus a concede A quem bem lhe a prover A fim de que seja Administrada em proveito de todos Então o problema Não é a riqueza O problema é o apego Aos bens materiais E isso é que nos faz sofrer E isso é que impede A nossa espiritualização E olha o que ele vai Completar me dizendo Sabei-vos contentar com pouco Contentar pessoal É ficar contente Não é se acomodar Quando João Batista fala Soldados Contentai-vos com o vosso soldo Com o vosso salário É para a gente se alegrar Para a gente ter gratidão A Deus Obrigado senhor Por esse emprego Que o senhor me deu Muito obrigado Pela família Pelos recursos Pela vida A gente se alegrar Todo mês Que recebe ali o salário Que a gente tem A nossa empresa Que gera o lucro Que é muito bom Porque senão Não tinha investimento Não tinha empresa Não tinha emprego Não tinha crescimento Da economia Alimento para as pessoas Não tem nenhum problema Com lucro não Agora a gente tem que usar Riqueza em favor dos outros Então é para se alegrar Para não se acomodar Está certo? A gente pode e deve Tentar nos realizar Profissionalmente Não tem nenhum problema Querer dar mais conforto A nossa família Querer ajudar mais aqui O Geframa Que está fazendo a reforma Não é? Está lá Precisando de recursos Para fazer Esta casa ainda mais bonita Para acomodar as pessoas Prestar mais benefícios A sociedade Não é verdade? Então ele vai dizer Se sois pobres Não invejeis os ricos Não é muita coisa Para a gente não invejar Porque a riqueza Não é necessária A felicidade E é verdade Eles perceberam Até em pesquisas científicas Que a riqueza É mais subjetiva Do que objetiva Não é o que você tem Que fala riqueza não É o que os seus vizinhos Têm em relação a você Por exemplo Se você mora na África E lá você estiver Naqueles países mais pobres Você tiver uma bicicleta Você está se achando O cara Porque ninguém tem Uma bicicleta lá Mas aqui em Brasília E você quem tem Bicicleta já quer ter uma moto Quem tem uma motocicleta Já deseja um carro Quem já tem um automóvel Deseja um carro zero quilômetro E quem já tem um zero quilômetro Quer um carro importado Automático Etc E quem já tem um carro automático Já quer uma lancha Já quer um helicóptero Um jatinho E a gente nunca está satisfeito Alguém aqui é formado em economia Ou estudou economia na faculdade O que é economia? Uma das... Não vou fazer pergunta Não é só para confirmar Só para dizer que eu não estou mentindo A economia Segundo o próprio conceito dela É a ciência da escassez Da falta É a ciência que busca Alocar os recursos naturais Limitados Do planeta As necessidades ilimitadas Do ser humano Ela diz que o ser humano É um ser insaciável Como diz também o livro dos espíritos Na questão 716 Então nós criamos Necessidades que não existem Inclusive por causa dos vícios Dessas nossas imperfeições morais A gente vai estimulando E vai desenvolvendo Mais egoísmo ainda E a gente sente falta do supérfluo Quando a gente só precisa Do ponto de vista material Diz o livro dos espíritos A posse Posse do necessário Nem propriedade Pode ser morar de aluguel Pode ser morar de favor Qual o problema? E Do ponto de vista moral A fé no futuro E a consciência tranquila Isso é o que a gente precisa Para ter A felicidade Aqui na Terra Como um a todos Agora a gente pode ter mais conforto? Pode Mas não podemos esquecer Nossos irmãos Que estão sofrendo E a gente tem que pensar Poxa, eu tenho uma condição melhor Do que os outros Maior parte no Brasil Quanto é o salário médio no Brasil É muito baixo Normalmente a gente ganha mais Sobretudo nós os espíritas Nós somos quem tem mais anos de escolaridade Tem mais mestres, doutores Pós-graduados Somos quem tem mais riqueza também Somos os mais ricos Entre todas as religiões E a gente não vai ajudar Os nossos irmãos? Claro que vamos E por isso nós falamos Que fora da caridade Inclusive É que não há salvação Não é fora da igreja X, Y, Z Mas é da caridade Na separação dos bós e das ovelhas Jesus só pediu caridade Tive fome e deste comer Cedi-me e deste beber Estava nu e me vestiste Careci de teto E me hospedastes Estive preso e enfermo E me visitastes Jesus faz somente a caridade O único critério Para separar os bós e das ovelhas Os espíritos que emigraram da terra Para outros mundos Daqueles outros que continuarão Reencarnando aqui E a terra vai se tornar um mundo Muito melhor Um mundo regenerador Não é verdade? E há pesquisas também Demonstrando Eles descobriram No cérebro nosso Onde é que está O centro da felicidade Não é o centro do prazer Mas o centro Que quando a gente Dizia que está satisfeito Que está pleno Ele fica ativado no cérebro Então através da ressonância Magnética funcional Eles conseguem identificar isso E aí eles começaram A dar dinheiro para as pessoas Porque eles achavam Que o dinheiro trazia felicidade Davam 10 dólares 100 dólares 1000 dólares Para os voluntários E curiosamente Eles não ficavam felizes Propriamente E ali eles eram Não Não deve ser ganhar dinheiro Que traz felicidade Deve ser gastar o dinheiro Vamos chamar pessoas Que já são ricas E que gastam muito Aí trouxeram homens E mulheres muito ricos Submeteram ao exame E eles também Não eram felizes Pelo contrário Estavam sofrendo mais Do que as pessoas normais Porque estavam preocupados Com a bolsa de valores Com a cotação do câmbio Com medo de sequestro Com os filhos Que eles estragaram Porque a gente estraga Os nossos filhos Não é? Dando tudo Que eles não precisam Eles ficam entediados E vão para as drogas Cometem o suicídio Se revoltam com a vida Cai em depressão O tédio leva também A depressão E aí eles dizem Não, deve ser a beleza A beleza deve fazer A felicidade do ser humano Aí chamaram Homens e mulheres belíssimos A Miss Texas Um homem jovem No alto dia Da beleza física Bonita Quando submeteram A Miss Texas E os demais Também não eram felizes Conversando depois Em particular Não, eu estou preocupada Com medo de envelhecer Com medo das rugas Com medo de engordar Acho que eu não vou ganhar O próximo concurso Esse não Deve ser o poder Riqueza e beleza São mesmo para chegar ao poder Deve ser o poder Que torna as pessoas felizes Aí chamaram homens Grandes empresários Da América Muito poderosos Políticos Quando submeteram Ao exame Também não eram felizes Vejam que coisa curiosa Então não é a riqueza Nem a beleza Nem o poder Tudo que a gente Fica desesperado atrás Que traz felicidade Isso não traz Que traz conforto Mas não traz felicidade Está certo? E Jesus já falava isso Há dois mil anos E a gente não acreditou Não é? Então vamos lá A riqueza não é necessária A felicidade Não é? Chico Xavier não era pobre E não era feliz Quem pensou? Mas Chico A maior característica dele Era a alegria de viver E adorava ser médium Ajudar as pessoas Amigos Amigos é uma riqueza Muito grande E quantos amigos Chico Xavier conquistou? Não é? Se sois ricos Não esqueçais Que esses bens Apenas vos estão confiados Emprestados E que deveis justificar O emprego deles Que derdes Como se prestasseis conta De uma tutela Se for para mim Eu não posso atender Acontece Já aconteceu comigo Dando palestra Nos Estados Unidos Olha que Passou atrevido E aí lá o telefone Passou a tocar Trim, 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 trim E aí todo mundo desesperado De quem era o telefone? Do palestrante Então acontece A gente às vezes esquece Não tem problema Vamos continuar com a vibração positiva Porque o tratamento começa na palestra Não é só no passe Não, começa aqui O passe começa aqui Lá é só o fechamento Só o coroamento Mas o tratamento verdadeiro É aqui Diz Divaldo Franco No livro Conversa Fraterna Da Federação Espírito Paraná Ele é médio e vidente Ele vê os bons espíritos Atendendo a todos nós Encarnados e desencarnados Então é importante manter A concentração O pensamento elevado Está certo? Não ficar condenando ninguém Então vamos lá Então Como se prestasseis conta De uma tutela Como se estivesse emprestada Não sejais depositário infiel Utilizando-os unicamente Na satisfação do vosso orgulho E da vossa sensualidade Não vos julgueis com direito de dispor Em vosso exclusivo proveito Daquilo que não passa de um empréstimo E não de uma doação Então nós somos Usos o frutuário É emprestado que a gente tem Se não sabeis restituir Não tendes o direito de pedir E lembrar-vos De que aquele que dá aos pobres Salda a dívida Que contraiu com Deus A mensagem do Espírito do Acordé Está certo? Todo mundo já fala Até tem um ditado popular Não é? E a gente pode doar nossos bens Para os nossos filhos? Então o item Transmissão da riqueza É o item 15 Kardec então vai perguntar O princípio segundo o qual O homem é apenas depositário Da fortuna de que Deus lhe permite Gozar durante a vida Tira-lhe o direito De transmiti-lo aos seus descendentes A seus filhos Resposta dos Espíritos O homem pode Perfeitamente transmitir Doar por sua morte Aquilo que gozou Durante a vida Porque o efeito desse direito Está subordinado Sempre à vontade de Deus Que pode Quando quiser Impedir os descendentes De usufruí-la Não é outra razão Pela qual Desmoronam fortunas Que parecem Solidamente construídas Não é? Então se não for Para o filho ter a fortuna Vai perder Como a gente vê Pela má educação Que a gente dá A gente dá aos nossos filhos Não é? É pai rico Filho nobre E neto Ou o próprio filho Pobre depois Não é? Então vamos cuidar Dos nossos filhos E no livro Boa Nova De Humberto de Campos Pela psicografia de Chico Chefe É da editora da Federação Brasileira Tem um trechozinho Um capítulo Chamado O Servo Bom Quem é que é o servo bom Desse capítulo? Zaqueu Que era publicano Coletor de impostos Odiado e invejado Pelos judeus E aqui ele vai trazer Ele vai dizer Eu trouxe só o final Mais ou menos do meio Para o final Ele vai dizer Que quando Jesus Pede a Zaqueu Para se hospedar Na casa dele Os apóstolos Não entendem Como é que Jesus Que era pobríssimo Palpérrimo Como é que ele Que pregava a simplicidade A pureza de coração Falava era do reino dos céus E não do reino daqui Da terra Como é que ele Se hospedar na casa De um homem riquíssimo E aí olha a resposta De Jesus Que Humberto de Campos Traz Que não está Nos evangelhos tradicionais Claro que nos evangelhos Está lá Jesus Elogiando Zaqueu Como a gente sabe Eu não trouxe aqui Por causa do tempo Que não dá Então vamos lá Amigos Acreditais porventura Que o evangelho Tenha vindo ao mundo Para transformar Todos os homens Em miseráveis mendigos Então era para todo mundo Distribuir seus bens aos pobres Ia ficar todo mundo Um pouquinho menos pobre Mas a riqueza Está na mão de muitos poucos Se distribuir para todo mundo Não dá para ninguém Ninguém fica rico Então vai ficar um pouquinho Menos pobre Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades De um dia Aquela que ajuda A esmola de um dia Ou a que adota Providências Para uma vida inteira Aquela que da pessoa Que emprega Que dá salários Os empresários Ele era empresário Tinha várias fazendas No mundo Vidas numerosas Fazendo de seus servos E dos auxiliares De esforços A continuação De sua própria família Então aquele empresário Que trata seus funcionários Como se fossem filhos Estes últimos Sabem pregar O sagrado depósito De Deus E são seus Mordomos Fieis A face do mundo Então é isso Que coisa bonita E Jesus fala Que Zaqueu Também era um filho De Abraão E vai dizer Zaqueu Alegre-te Porque a salvação Entrou na tua casa No dia de hoje Às vezes ele fazia Alguns trocadilhos Porque o nome de Jesus Iéxua Significa o que mesmo? Salvação Iéxua Significa salvação E a gente tem Vários tipos de riqueza Quem tem a riqueza do tempo Vamos utilizar o tempo Em benefício do próximo Vamos ficar dormindo Até mais tarde Não A gente tem a riqueza Do abraço Do carinho Da alegria Dos amigos Da saúde Da juventude Da inteligência Do conhecimento Vamos distribuir esses bens Porque senão a gente Também está sendo Egoísta Está certo? Aí tem essa palestra Que é diferente desta Sobre materialismo Desapego E dificuldades financeiras Essa já tem ela gravada Em CDs de MP3 Em DVDs E toda a renda Desse material Vai ser revertida Aqui para essa casa O G Frama Quem quiser adquirir Depois está ali Está certo? Tem também no Youtube Para quem não puder pagar E tiver acesso à internet Tem também no Youtube Essa palestra Que a gente fez Na Comunhão Espírita de Brasília É muito legal Muito interessante Está certo? Mas como ela avança Além do Evangelho Eu não vou poder ter tempo Porque aqui o tempo É um pouquinho mais curto E ela é uma hora Só de outros assuntos Focando essa questão Da crise Da dificuldade financeira E como é que a gente Deve lidar com ela Vou trazer só um trecho Dela aqui Que é importante Para a gente Olha quantos slides são E fala do desapego Até da família Desapego afetivo Etc As vezes a gente está lá Sofrendo Porque Não mora A nossa família Não mora aqui E a gente fica sofrendo E a gente pode dizer Ah, mas não seja solitário Seja solidário Vá criar uma nova família aqui Com novos amigos Uma família de amigos De pessoas que a gente ajuda Que a gente auxilia E como isso faz bem Para o coração E a gente reclama da vida Um dia eu estava reclamando Da vida E o nosso benfeitor espiritual Disse Meu filho, por que você está Se queixando? Eu morava de favor Morei de favor Três anos Não tinha condição De comprar um apartamento aqui Estava com um carro velhinho O carro já tinha treze anos Já tinha uma goteira Dentro do carro Quando chovia E aí eu estava lá Me queixando Meu Deus, que coisa difícil Não sei o que Ele disse Meu filho Olha, o filho mais excelente de Deus Que é Jesus Como é que era o carro dele? Vocês se lembram Como é que era o carro de Jesus? Andava a pé Nas estradas ensolaradas A areia Fervendo de calor De noite Muito frio O deserto faz frio à noite Normalmente Ele não tinha carro E a gente reclama A gente quer ser melhor Claro, do que Jesus Não é? A gente reclama Que não tem uma casa Como é que era a casa de Jesus? As raposas Têm suas tocas E as aves dos céus Têm seu ninho Mas o filho do homem Não tem uma pedra Onde recostar a cabeça A gente reclama Que queria nascer No berço de ouro E como é que é o berço de Jesus? Um estábulo A gente fala Amagedor não Um estábulo de animais Um curral A gente reclama Da família Que não tem família Reclama do marido Da esposa Dos filhos E Jesus renuncia A ter essa grande alegria De ter um amor De ter uma companheira De ter filhinhos Para desenvolver O grande amor De nossas vidas Que são os filhos Por amor A humanidade A gente reclama Dos amigos Das amigas Que às vezes Nos traem a confiança Como a gente também Trai dos outros E os seus melhores amigos No momento mais importante Da sua vida Do seu testemunho Todos o abandonam Pedro o nega Três vezes Diante do palácio De Caifás Judas o vende Por apenas Trinta metas de prata E ele reaparece Para eles Como se nada Tivesse acontecido Para todos eles A gente reclama Então da casa Do carro Já falei Do dinheiro Jesus também não tinha dinheiro Quando é instado A pagar o tributo Ele pagava Os seus impostos É Daí a César O que é de César Não é Tem espírito Às vezes Que não está pagando Os seus impostos Por quê? Não Temos que pagar Ah, mas uma parte Vai para a corrupção Mais outra parte Vai para a saúde Vai para a educação Vai para a segurança Então vamos ajudar Vamos fazer a nossa parte Não é verdade? E vamos combater a corrupção Vamos melhorar Nossa política Voltando conscientemente Aí Jesus Quando chegam Para pagar o tributo Ele vai dizer Simão Ele utilizava também Da providência divina Ele não tinha dinheiro Ele vai dizer Simão Joga Pesca E vai pegar Um peixe Dentro dele Ele vai encontrar Uma dracma Uma moeda E vai com ela Pagar a isso O tributo Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus As roupas de Jesus Eram roupas simples Quando vai ser crucificado Os soldados Tiram as suas roupas E deitam sorte Para ver quem ficaria Com aquelas vestes Sanguetadas Francisco de Assis Pede para ser sepultado Sem roupas Também Porque ele queria Viver como Jesus Viu Colocam apenas algo Para cobrir As suas partes A comida Jesus também não tinha comida Ele se hospedava Para comer na casa do povo Se hospedava normalmente Na casa de Pedro Que vivia com a sogra A glória do mundo A gente quer ter a glória do mundo Que é que todo mundo Gosta da gente Chama-se vaidade E ali Ele com a glória de Jesus Ele recebe Cusparadas no rosto Chibatadas com chicote Vai receber o escárnio Vai receber como coroa A coroa de espinhos Envenenados Dizem alguns Como cetro O caniço de cana Infamante E como trono O madeiro A cruz A gente reclama Que não tem tempo Mas Jesus tinha tempo Até para o filho dos outros Apesar de dedicar Só apenas alguns anos Para a sua missão Grandiosa Quando as crianças Vem ter com ele E Simão Pedro Quer afastá-las Ele vai dizer Deixar vir a mim As criancinhas E não as impeçais Ele tinha tempo Para cuidar Para abençoar Os filhos dos outros E a gente não tem tempo Para os nossos filhos Jesus também Não teve um túmulo E a gente quer um mazoléu Uma lápide muito rica E como foi o túmulo de Jesus? Não tinha José de Arimaté Cede um túmulo Para que Jesus Tivesse o seu corpo Sepultado E esse grande tesouro De nossas vidas Que é a mãe Até a sua mãe Jesus renunciou Ele viveu O desapego ao máximo Até a sua mãe Ele vai dizer João Filho Eis aí Tua mãe Mãe Ou mulher Que era uma maneira Muito correta Respeitosa De tratar O sexo feminino Na sua época Mulher Eis aí Teu filho Até a mãe Ele nos doou E a vida Que é o primeiro De todos os direitos Questão 880 De Livros Espíritos Jesus renuncia Por amor a nós Para a humanidade Ele não deu só a morte Não Às vezes da morte É fácil Não é tão difícil Ele deu a sua vida Ele viveu Integralmente Em favor do próximo Anunciando a boa nova Falando desse reino dos céus Que a gente não acredita A gente só quer O reino da matéria Que não nos traz Felicidade Então Nós temos que concluir Por conta do horário Vamos só terminar Com a poesia Quando vocês estiverem Aflitos Momentos de crise Lembrem que Crise também É oportunidade Não é? E sob o som Da música Keno e D Maior De Pachelbel A gente vai Ler a poesia De José Soares Cardoso Do livro Momentos de Luz De Irã Rocha Tá certo? Onde está Deus? Pergunta o cientista Ninguém ouviu jamais Quem ele é? Responde às pressas O materialista Deus é somente Uma invenção da fé O pensador Dirá sensatamente Não vejo Deus Mas sinto Que ele existe A natureza Mostra claramente Em que o poder Do criador Consiste Mas o poeta Dirá Com segurança De quem afirma Porque tem certeza Eu vejo Deus No riso da criança No céu No mar Na luz da natureza Contemplo Deus Brilhando nas estrelas No olhar das mães Fitando os filhos seus Nas noites De luar Claras e belas Que em tudo pulsa O coração de Deus Eu vejo Deus Nas flores E nos prados Nos astros Ao rolar pelo infinito Escuto Deus Na voz dos namorados E sinto Deus Na lágrima do aflito Percebo Deus Na frase que perdoa Contemplo Deus Na mão que acaricia Escuto Deus Na criatura boa E sinto Deus Na paz e na alegria Eu vejo Deus No médico salvando Presinto Deus Na dor que nos irmana Descubro Deus No sábio Procurando Compreender A natureza humana Eu vejo Deus No gesto da bondade Escuto Deus Nos cânticos Do crente Percebo Deus No sol Na liberdade E vejo Deus Na planta E na semente Eu vejo Deus Enfim por toda parte Que tudo fala Dos poderes seus Descubro Deus Nas pressões da arte No amor dos homens Também sinto Deus Mas onde eu sinto Deus Com mais beleza Na sua mais sublime vibração Não é no altar da natureza É dentro Do meu próprio coração Então fica o convite De José Suárez Cardoso Do livro Onde está Deus A música Canon e D-Maior De Pachelbel De Pachelbel Obrigado.